Olá, sejam bem-vindos à quarta edição do Sarau para Cássia, esse evento online promovido pela Biblioteca Cássia Brasil. Eu sou Rayana Duval, sou artista, idealizadora, fundadora e sou eu quem mantenho a Biblioteca Cássia Brasil, que fica localizada na sede do PIN, Programa Integração pela Música, na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. Dona Cássia Brasil foi uma artista, grande divulgadora da harpa no Brasil, foi professora da minha professora, Cristina Braga, e a Biblioteca e esse sarau são uma homenagem a ela, que costumava realizar saraus na própria casa, com a participação de todos os seus alunos, para unir alunos de diferentes níveis, para que pudessem mostrar o seu trabalho e confraternizar, se relacionar, criar uma comunidade de artistas. O projeto de criação da Biblioteca começou em 2018, quando a gente começou a receber as primeiras doações de livros do mundo todo. A Biblioteca foi inaugurada em 2021, que foi o centenário de Dona Cássia. O acervo físico, como eu disse, fica no PIN, onde atualmente nós temos 165 alunos de harpa, na cidade de Vassouras, que foi declarada no ano passado capital da harpa, com o reconhecimento da Embaixada da Irlanda e do Consulado Geral da Irlanda no Brasil. A gente sabe que a Irlanda é o país que tem a harpa como símbolo. Para nós foi um grande marco para a história da harpa aqui na região e no Brasil todos. Estamos muito contentes com mais esse reconhecimento, muito com mais esse apoio. A Biblioteca Cássia Brasil é o único acervo especializado em harpas no Brasil, aberto ao público. E no ano passado, a gente teve a alegria de receber parte do acervo de Ziná Coelho Júnior, uma das precursoras da harpa na capital mineira, Belo Horizonte. Nós agradecemos a Marcelo Correia, sobrinho-neto da Dona Ziná, pelo envio do material. A biblioteca já está aberta ao público, qualquer pessoa que queira visitar, conhecer nosso acervo, pode entrar em contato para vir conhecer, para vir consultar material. Nós estamos, no momento, fazendo a organização e catalogação do acervo. Parte já foi digitalizado e nós estamos estudando formas de disponibilizar esse acervo de forma digital, sem infringir direitos autorais. A biblioteca surgiu como uma necessidade dos arpistas do Brasil todo de conseguir material de forma mais fácil e rápida, já que aqui no Brasil é muito difícil encontrar literatura especializada em harpa. É também uma forma de preservar o acervo pessoal de arpistas como Dona Ziná e Dona Norma Rodrigues, de quem também recebemos doação do acervo pessoal. Se você tiver algum material para harpa, seja trabalho científico, livro, partitura, gravações, você pode enviar através do e-mail biblioteca.arpa.gmail.com e também se você quiser fazer uma doação em dinheiro, você pode enviar um pix para esse mesmo e-mail. O Sarau para a Cássia é uma forma de relembrar o trabalho de Dona Cássia Brasil de Melo e também uma forma de reunir arpistas do Brasil todo, sejam eles estudantes, estudantes, amadores, profissionais, alunos, professores, para que todos juntos possam confraternizar, que possam mostrar seu trabalho, conhecer a produção de seus colegas, conhecer novos arpistas, aumentar a rede de contato entre os arpistas, além de mostrar possibilidades de repertório e de diferentes tipos de arpa e seus usos. É também uma forma de motivar o estudo de novas peças, já que a cada ano nós propomos um tema diferente, sem que isso seja uma regra absoluta. O tema proposto neste ano de 2024 foi Música Brasileira e para essa edição nós convidamos amigos, colegas, arpistas de outros países para que se juntassem a nós tocando música brasileira na arpa. Hoje, dia 24 de maio de 2024, é o aniversário de três anos da biblioteca e seria o aniversário de 103 anos de Dona Cássia. Vamos celebrar com muita música e muita arpa. Deixo vocês agora com o relato de Marcelo Correa, que foi o doador do acervo da Dona Ziná para a biblioteca recentemente, que vai contar um pouquinho da história da Dona Ziná para que nós, arpistas, possamos conhecer um pouquinho mais dessa que foi parte da história da arpa no Brasil. Depois disso, o sarau. Muito obrigada a todos que participaram enviando vídeos, incentivando alunos e colegas para que participassem do sarau. Sem vocês, nada disso seria possível. Tenham todos um bom sarau. Olá, artistas e amantes da arpa de todo o Brasil. Meu nome é Marcelo Correa, eu sou professor de piano da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais e gostaria de agradecer imensamente a Rayana por me dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Ziná Coelho Júnior, que teve relevante papel na história da arpa em Minas Gerais. Ziná nasceu em Diamantina, Minas Gerais, em 1907. Ela herdou da avó o nome Ambrosina, que o apelido é Ziná. E seu avô, o João Nepomuceno Ribeiro Ursini, além de maestro e compositor, foi um importante copista da música colonial mineira. Aos 18 anos, Ziná formou em farmácia em Belo Horizonte. Ela seguiu os passos do pai, Joaquim Coelho, que foi vice-diretor da Escola de Odontologia e Farmácia. Nesse curso, ela teve como colega ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade. Em 1928, aos 21 anos, a Ziná encontrou a professora de arpa, a Esther Jacobson, que se tornou uma das pessoas mais importantes na sua vida. Ela estudou arpa com a professora Esther de 1928 até 1933, quando a Esther assumiu a cátedra de arpa na Escola Nacional e teve que mudar-se para o Rio de Janeiro. A Ziná viajou para o Rio de Janeiro para se apresentar no Instituto Nacional de Música, a convite da professora Esther Jacobson. Está aqui em minhas mãos o programa com o repertório que elas executaram. Eu vou colocar em PDF e disponibilizar para vocês. Em homenagem à professora Esther, a Ziná compôs o seu primeiro opus a ser publicado, que foi o tango Adeus de Primavera. Esse tango foi orquestrado e tocado pela orquestra do Cine Glória, em BH, nos últimos anos do cinema mudo na capital mineira. No mesmo ano, em 1930, a Ziná participou do batalhão feminino João Pessoa, que foi comandado pela advogada Elvira Comell. Cabe aqui um parênteses de colocar a homenagem a Elvira Comell, que foi a primeira mulher em Minas Gerais a ter direito ao voto. Ela foi uma sufragista, ela foi uma feminista, imagina, na década de 30. O batalhão feminino viajou para o Rio de Janeiro e em todo lugar que o batalhão passava, cidades que ele parava, desfilava, entoava o hino do batalhão, que foi composto pela Ziná. Ela misturava a atuação dela como farmacêutica, como musicista, como compositora, como feminista. é muito importante essa força, né, da Ziná. Ela optou por não se casar e foi diferente, né, dos padrões da sociedade. A gente vê, ela tem a foto de formatura em música com roupas masculinas. Depois, ela se formou em direito. Ela tinha 73 anos e ainda exerceu a profissão. Ela teve em sua formação quatro diplomas superiores. Somando as atividades em prol da valorização da mulher aos conhecimentos de regência, a Ziná atuou, na década de 40, como maestrina do Conjunto Musical Feminino de Belo Horizonte. Uma orquestra formada somente por mulheres e que, a cada apresentação, iam com um vestido de uma cor diferente. Eu tenho aqui em minhas mãos o programa do concerto, um dos que elas realizaram em homenagem ao, na época, prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. E tenho aqui também, em minhas mãos, a batuta de ouro e ébano, oferecida pela soprano Thaís Daita e com inscrição do nome dela aqui. Foi um presente que ela ofereceu para Ziná nessa ocasião. Ziná, somente aos 36 anos, conseguiu comprar uma arpa. Essa arpa pertenceu à dona Erênia Lopes Magalhães, assim como muitas das partituras que eu doei para o acervo da biblioteca Cacássia Brasil. A dona Erênia foi a primeira arpista de Minas Gerais. Essa arpa foi tocada no aniversário de um ano da inauguração de Belo Horizonte. A filha da dona Erênia, Marisa Magalhães, ela foi uma irmã de caridade, foi colega da Ziná e faleceu prematuramente. Ela tinha o desejo de que a a arpa pertencesse a Ziná. Em 1966, faleceu dona Esther Jacobson. Até 1976, não teve professora de arpa no Conservatório Mineiro de Música. Só então, o diretor do conservatório convidou a Ziná para dar aula de arpa e ela deu aula de arpa durante dois anos. Neste período, ela listou todo o repertório básico com moldes no programa do Instituto Nacional de Música para que pudesse lecionar arpa. Então, todo o repertório, as partituras, livros de arpa, métodos. Então, a gente tem Pozzoli, Thomas, Oberture, Godefroy, Hasselmann, todos esses compositores que a gente conhece para arpa. O repertório que está hoje na Escola de Música da UFMG, em sua maioria, foi comprado a partir da listagem feita por Ziná, quando ela foi professora do Conservatório Mineiro de Música. A Ziná foi uma professora de vários instrumentos. anos, a casa dela era chamada Casa da Música. Ela dava aula de piano, de arpa e acordeão. Eu computei cerca de 230 alunos e o trabalho que ela teve como professora rendeu frutos. Vários alunos dela se tornaram músicos conhecidos. Ziná Coelho Junior é muito conhecida por suas composições para piano, preenchendo uma lacuna no ensino do piano no Brasil. Inclusive, elas constam muitas nos livros da Ricord, foram editadas também pela Irmãos Vitale. Ela tem um total de 100 composições, 50 são para piano a duas e quatro mãos. Ela tem sete composições para arpa e também muitas obras cantos vocais para canto e coro à capela. Ziná Coelho Junior faleceu em Belo Horizonte no Natal de 1987, dois meses após completar 80 anos de idade. Ela é irmã da minha avó. Ela foi madrinha de casamento dos meus pais, mas esteve presente até no meu batizado. Mas eu não tive contato com ela. Quando eu era criança, ela tinha sofrido um AVC. Então, os últimos anos dela, nos quais eu ia quase semanalmente visitá-la com os meus pais, ela já não falava, não se comunicava. Em 2004, eu defendi uma dissertação sobre a Tia Ziná pela Escola de Música da UFMG, em retribuição não só à questão familiar, mas pela herança mesmo de livros, partituras, programas de concerto que eu recebi dela. Eu vou deixar um link com o PDF da dissertação completa, incluindo os anexos que não estão no PDF que está disponível no Banco de Teses e Dissertações da UFMG. E gostaria, mais uma vez, de agradecer imensamente à Rayana Duval pela sua oportunidade, desejar sucesso à Biblioteca Acácia Brasil e que ela continue disseminando a harpa, esse instrumento maravilhoso, tão antigo, tão rico e que a gente tenha mais arpistas também no Brasil. Obrigado. Música Avião sem asa, proqueira sem braça, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, pico sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem meu alto falantes vão poder falar por mim. Amor sem peixinho, bochecha sem claudinho, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que volta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, o meu sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada, queijo sem coiabata Sou eu, assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem meu alto falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Eu conto as horas pra poder te ver 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém. 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 É de manhã, nem o sol, mas os tempos da chuva que ontem caiu. Ainda estamos a brilhar, ainda estamos a bailar, ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão por você por aí, sem pensar o que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Amém. 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 Amém.